Essa é pra todas as turbinadas que tá aqui nessa luta Eu queria ter essa música pra tá me hermando A voz roubando, ela fica arrasando Não vai prestar Hoje o meu amigo diz pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando no seu braço Retorno e tu me abraço Meu Deus do céu Nossa, eu acho top Nossa, eu acho boa demais Tá boa e é mais gostosa Tu me lá pra frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho boa demais Tá boa e é mais gostosa Tu me lá pra frente e atrás Se eu pegar você Vai me cometer O que vai ser sua linha Mas eu vou te dizer com o Não quero estar mesmo Chega de gracinha Se eu pegar você Vai me cometer O que vai ser sua linha Mas eu vou te dizer com o Não quero saber Se eu pegar de gracinha A mão de uma banda A mão de uma banda Se eu pegar arrasando Não vai prestar Hoje o meu amigo diz pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando no seu braço E todo mundo é nosso Meu Deus do céu Nossa, eu acho top Nossa, eu acho boa demais Tá boa e é mais gostosa Tu me lá pra frente e atrás Nossa, eu acho ela top Nossa, eu acho ela boa demais Tá boa e é mais gostosa Tu me lá pra frente e atrás Se eu pegar você Se eu pegar você Vai me cometer O que vai ser sua linha Mas eu vou te dizer com o Não quero estar mesmo Chega de gracinha Se eu pegar você Vai me cometer O que vai ser sua linha Mas eu vou te dizer com o Não quero saber O que vai ser sua linha Se eu pegar você O que vai ser sua linha Mas eu vou te dizer com o Não quero saber O que vai ser sua linha Estubinadas danadas Estubinadas apaixou no coração do Renan